Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Nós estamos juntos outra vez para refletir a respeito da presença da Mãe de Deus na nossa vida, nosso caminho de discípulos de Jesus, ela que nos ensina a sermos discípulos da Palavra, ela que, além de ser a Mãe de Jesus, era também sua discípula, era também discípula da sua Palavra. Estamos refletindo sobre as bem-aventuranças, estas instruções de Jesus para os seus discípulos, este caminho, este jeito de viver que Jesus nos propõe, que somos chamados a buscar, aprofundar, progredir cada vez mais. As bem-aventuranças são um jeito de viver, são um caminho seguro para estarmos sempre vivendo com dignidade. E é justamente esta a proposta de Jesus, quando oferece as bem-aventuranças aos seus discípulos. Ele quer justamente que alcancemos uma vida digna, se quisermos viver dignamente, se quisermos ter verdadeira dignidade, precisamos estar vivendo dentro desta dinâmica das bem-aventuranças. Não existe outra maneira, é somente seguindo por esta proposta, vivendo estas bem-aventuranças, que viveremos com dignidade. Vamos recordar, neste dia, uma outra bem-aventurança, dentre aquelas propostas apresentadas por Jesus. Diz o seguinte, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos procurar lembrar desta bem-aventurança, como algo que é um pouco também o coração do Evangelho. A misericórdia é, de certa maneira, o coração do Evangelho, do anúncio de Cristo. Cristo vem ao mundo por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia é o rosto de Deus. E esta misericórdia aparece, então, nas bem-aventuranças, como um caminho que nos leva a contemplar a presença de Deus. Maria soube muito bem reconhecer a misericórdia de Deus. Uma vez mais, quando a recordamos lá no seu cântico, no Magnífica, vemos Maria proclamando esta misericórdia de Deus. E vemos esta misericórdia acontecendo na vida de Nossa Senhora. Ela que reconhece que é fruto da misericórdia de Deus. Ela que sabe que, mesmo sendo tão humilde, tão pequena, é ainda lembrada pelo Senhor, é ainda amada pelo seu Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Este é o caminho que devemos buscar, a misericórdia. Acima de tudo, sempre vivermos buscando ser misericordiosos, para assim também experimentarmos da misericórdia de Deus em nossa vida. Que bom que tivemos a oportunidade de refletir sobre esta bem-aventurança e sobre como Nossa Senhora a viveu. Vamos procurar agora crescer cada vez mais neste caminho e vamos buscar viver também esta bem-aventurança. Um grande abraço para você.